Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. Bom galera, triste notícia, né? Luto e tristeza no Brasil é confirmado morte de Graciette, né? Infelizmente aí ela veio a falecer, triste demais, triste demais. Mas ela morreu nesta quinta-feira, confirmada aí pelos sites de notícias e eu venho trazendo aqui essa notícia bastante triste e bombástica, né? Ela é bastante conhecida, eu vou mostrar a foto dela daqui a pouco e infelizmente acaba de falecer, né? Graciette, infelizmente ela acaba de falecer com câncer de pele, né? Triste mesmo todos os sentimentos aos familiares dessa grande atleta, né? Que infelizmente aí veio a falecer. Luto e tristeza no Brasil é confirmado, é confirmado, acaba de falecer Graciette, infelizmente. Estou falando da Graciette Santana, que morreu de câncer nesta quinta-feira, confirmada aí pela família. Infelizmente bastante triste, né? Essa morte é pertina e eu vou mostrar aqui a foto dela, né? Morreu muito jovem e é triste essa triste notícia que eu trago para vocês, né? Infelizmente ela veio a falecer. Tá aqui a foto dela, né? Tá aqui a foto dela, né? Infelizmente ela não resistiu ao câncer de pele, né? E morreu aí nesta quinta-feira, infelizmente. Infelizmente veio a falecer. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares, tá certo? E o pessoal que gosta bastante dela, né? Dessa grande atleta que infelizmente veio a falecer por conta de um câncer de pele, tá certo? Galera, deixe um mensagem aí de apoio aos familiares. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like. Aperta o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.